Olá pessoal, sou Cristina Gosson Leiloeira, estamos com o nosso leilão online e vou mostrar algumas das peças que fazem parte do leilão agora para vocês. Temos aqui esse par de vasos de porcelana chinesa do século XIX, belíssimos, com muitas figuras, cenas do cotidiano, em policromia, tem a marca embaixo, no site tem mais fotos e a descrição total das peças. Aqui no centro, esse par de ânforas de porcelana de sebre, pinhas decorativas de cristal antigo, móvel estilo francês, já passando para aquela cômoda ali também no estilo francês bombeiro, temos várias porcelanas chinesas antigas, Companhia das Índias, muito bonita, temos uma coleção de porcelanas chinesas nesse leilão. Já subindo ali, diversos quadros, temos Romanelli, Oscar Tessidio, Newton Rezende, esses quadros do José de Freitas, que são essas pinturas com essas figuras pequenininhas também muito interessantes e que estão sendo muito disputados, muito procurados nos leilões. Lá em cima temos Fukuda, Durval Pereira, ali também aquele Rodrigo de Aro lindo, pintou lá de Santa Catarina, já faleceu, mas belíssima pintura de Rodrigo de Aro. Lá em cima também um pincel seco, que é um óleo sobre cartão, de Reinaldo Fonseca, Rapopor, Gueldi, ali também pintura mineira, Nimita, aquela pintura primitiva. Depois temos aquele relógio de coluna, que é um relógio Tempus Fusit alemão. Lá em cima pinturas de Virgílio Dias, Silvio Pinto, aquela galhada também, com 12 pontas, muito interessante. Ali tem aquela vitrine bombê dourada, no estilo francês, com várias imagens, coleção de palatinique ali por dentro também. Aqui temos alguns móveis de estilo. A amostra é essa peça aqui, de marfim, ela é belíssima, peça de coleção, toda trabalhada com incrustações de mar de pérola, belíssima peça. Aqui temos também prato de pasta de vidro assinado, móveis de estilo. Aqui também temos essa imagem de São José, é arte popular assinada, muito bonita também, toda entalhada em madeira. Peças de prata, aqui tem essa coleção, esse gomil com a bacia de prata inglesa contrastada. Essas pecinhas ao redor também de prata inglesa, pra toalete. Lá na vitrine, Diogo Mostra, lá temos uma coleção de peças de marfim, peças antigas e muito interessantes peças de coleção. Lá em cima temos também um serviço de cristal bacará, paliteiros de prata, objetos pequenos de coleção. Aqui também temos mais aparelhos de jantar, objetos decorativos. Já aqui temos alguns móveis já modernos, mas de lojas muito boas também, lá do Casa Shopping, aqui na Barra. Estão praticamente novos. Indo pra lá, aqui esculturas também de Bruno Jorge, Seschiate, algumas esculturas de bronze em tamanhos pequenos. Já indo ali pra parede, temos ali algumas peças de arte oriental, vasos de closonê, casal de cães de fó, de porcelana chinesa. Na parede lá temos quadros de Romanelli, Virgílio Dias, Ami Matar, Gustamante, Laerte Mota, Sátiro, Silvio Pinto. Ali tem um quadro italiano muito interessante, aquele da Gôndola, ali na Veneza, muito bonito também. Sérgio Telles, ali o Rio Tejo em Lisboa. Cláudio Tosi, aquele espelho da Miane, muito interessante, espelho pra toalete, todo de cristal bisotado. Ele é assinado, se não me engano ele é alemão. Aqui na vitrine de jogo mostra também que temos uma coleção de esculturas de marfim também, muito bonitas. marfim de japoneses, chineses, lindas as peças. Aqui temos aparelhos de jantar, esse aqui é um aparelho de jantar belíssimo, é um aparelho inglês. Eu dou destaque aqui pras tampas, gente, as tampas da sopeira e da legumeira. Olha que graça na forma de rosas. É um aparelho inglês, tem bastante peças. Lindo, 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 tá praticamente novo. Aqui temos faqueiro Cristofl, também praticamente novo, marcado, marca da Cristofl, aqui, praticamente novo. A mesa de jantar, essa mesa de jantar é dos anos 50, é do liberal, que era muito famoso nessa final da década de 50. Aqui temos também bachelas de chá, aqui luminárias de overlay. E no lá para o fundo, pinturas modernas, temos Valnei de Almeida, temos Nilson Dutra, lá em cima. Dina Rocha, Fukushima, Rubens Gershman, ali quadros do Benjamin Silva da década de 70. Cosme Martins, Zé Maria Dias da Cruz, mostrando aqui imóveis. Sérgio Rodrigues, é o sofá tunico. Aqui também esse imóvel bar, também dos anos 60. E lá naquela parede também tem aquele buquês, uma gracinha buquês no estilo inglês. Em cima quadros de Escola Cusquenha. Aquele batista da costa, dá uma chamada nele, lindo aquele batista da costa. A tapeçaria de Kennedy Bahia. Embaixo ali da tapeçaria temos uma obra de Caribé. Ao lado do Volpe, um Volpe antigo também. Ali móvel, console com espelho bisotado. Aqui temos uma mesa também dos anos 60, Jacarandá. Esse aparelho lindo de porcelana KPM. Chá, café e bolo. Aqui também móvel dos anos 60, peças decorativas. Aqui temos um cantinho sacro com imagens de Cristo, crucifixo de Cristo, com Cristo entalhado em madeira e em marfim. Aqui peças chinesas, esculturas de bronze. Aqui nessa mesa aqui dos anos 50, pé palito. Transição de 50 para 60, né? As cadeiras também dos anos 50, 60. Aqui em cima temos um aparelho de porcelana francesa de limóide, também muito bonito. Vindo para cá também algumas peças de prata, decorativas, prata de lei. Aqui temos um oratório também com diversas imagens. Cristo crucificado, ele tem uma representação do Espírito Santo, Cosme e Damião. Diversas imagens, imagens sacras. Aqui mostra essa cadeira, que ela é do Liceu de Artes e Ofícios. É muito interessante, ela é toda torneada, terminando com essas bolas. Muito bonita, Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Também ali outra cadeira no estilo Toné Austríaco. Já indo lá para a parede, temos ali uma bacia, jargon bacia da Cristófili, em cima de uma cômoda no estilo francês, com uma arquiteria. Já pinturas ali de Adelso do Prado, Roberto Magalhães, Laco de Como, de Benigno, lá na nossa paisagem italiana linda. Lá em cima, Carlos Brascher, Roberto Feitosa. Ali tem aquele aparador com espelho também bem delicado, todo entalhado, espelho bisotado. Já esse cantinho aqui são móveis modernos, mas são móveis muito bons, de lojas, de nome, lá do Casa Shopping, que é um shopping aqui no Rio de Janeiro especializado em decoração, muito usado pelos arquitetos. E os móveis estão praticamente novos. Móveis muito bons, vale a pena dar uma olhada. Aqui também, móveis modernos. Aqui temos uma mesa de jantar e aqui com esse aparelho de limoges, que é belíssimo, está completo, lindo, 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 todo decorado com essas aves ao redor, com essa grega em policromia. Aqui está escrito que é Theodor Hevelin, limoges, France. Belíssimo o aparelho. Temos aqui também esse faqueiro de prata alemã, prata de lei, todo contrastado. Belíssima peça. São todos marcados, contrastados. Cristais bacará, também assinados. Prataria, prata de lei, copos de cristal colorido. Enfim, temos bastante peças muito bonitas nesse nosso leilão, que será nos dias 13, 14 e 16. 15 é feriado, na quarta-feira, então a gente não vai abrir. Repetindo, então, segunda, terça e quinta-feira, a partir das 15 horas. Eu espero vocês, tá? Até lá.